A Bíblia tem 66 livros e o livro de Hebreus ocupa um lugar de complexidade muito grande em razão do tema que ele trata. Se porventura nós estudamos agora Gálatas, fizemos, salvo engano, 27 mensagens em Gálatas, que são seis capítulos, falando ali acerca da antiga e nova aliança, o livro de Hebreus se eleva muito acima de Gálatas nesse sentido em razão de ele tratar de um assunto que é central em toda a escritura. E não somente é central, mas Hebreus trata de um assunto que seria o cerne de toda a escritura. Ou seja, toda a economia neotestamentária e toda a economia veterotestamentária, o que é isso? Economia é o projeto de Deus, como Deus projetou a sua obra, e isso em dois testamentos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Como que se estrutura essa economia divina, como se estrutura o pensamento divino, então Hebreus vai tratar com categoria essa questão central. Quem compreende ou compreender o livro de Hebreus, terá certeza de que poderá compreender toda a escritura. Quem não compreende Hebreus, certamente não tem condições de compreender a escritura sagrada. A gente vive num tempo em que as pessoas têm a Bíblia disponível em suas mãos, e todos têm certamente uma Bíblia em casa, um exemplar, ou dois, ou três, e há várias versões de Bíblias, e há muitos cristãos, inclusive muitos pregadores, muitos pastores, muitos missionários, muitos mestres. Entretanto, quantos podem dizer, categoricamente, que possuem uma compreensão clara, possuem um entendimento sadio, normal ou correto, acerca de Hebreus? Quantos? Posso dizer para os irmãos que isso chega a ser uma raridade. Portanto, nós estamos aqui diante de uma rica oportunidade, que Deus nos dá de poder estudar essa epístola. Nós já estudamos essa epístola no início do nosso ministério. Sei quantos irmãos se lembram. Lembra, Josué? Talvez não foi no seu tempo ainda, tá? Mas nós chegamos a ver Hebreus, mas não me recordo se nós concluímos esse estudo ou se nós o tratamos de uma maneira muito rápida e, portanto, muito superficial. Dessa vez, nós queremos fazê-lo de uma maneira profunda, dialogando essa epístola com toda a escritura. Tá ok? Eu quero começar hoje lendo apenas um único versículo aqui de Hebreus, que está no capítulo 6, versículo 1. E, a partir desse, eu quero tecer aqui algumas considerações acerca desse livro. Hoje nós não vamos tratar de nenhum assunto específico, de nenhum capítulo específico dentro desse livro. Tomaremos a aula de hoje em termos de uma consideração geral acerca do contexto sociocultural apologético dessa carta. E eu já explico para os irmãos o que isso significa. Tá ok? Leia comigo Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então, estamos aqui diante de um texto minimamente estranho. Lógico, eu digo estranho porque, se não houver uma compreensão do que a escritura como um todo nos traz, no sentido de como a revelação de Deus se estrutura na Bíblia Sagrada, nós vamos pensar a ser esse texto muito estranho, porque Paulo diz assim, olha, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Os irmãos já pararam para pensar nessa expressão? Ou nessa ordem? Pondo de parte. Como que dissesse, pessoal, vamos colocar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo? Não vamos ficar envolvidos com essas questões relacionadas aos rudimentos da doutrina de Cristo e nos permitamos avançar para aquilo que é perfeito.